Olá, eu me chamo Pedro Maim, aracajuano de 35 anos. Sou diplomata da turma de 2021 do Instituto Rio Branco. Fui bolsista do Programa de Ação Afirmativa, PAA, em 2019 e fui aprovado no concurso de admissão à carreira de diplomata em 2021 por meio das cotas raciais. No contexto do Dia Internacional de Combate à Discriminação Racial, é importante recordar que a diplomacia é o primeiro rosto do Brasil na interlocução com seus parceiros internacionais. Nesse sentido, é importante que o corpo diplomático brasileiro reflita a composição de sua sociedade, majoritariamente negra, para melhor representá-lo. O PAA e as cotas raciais são instrumentos fundamentais para a promoção da diversidade, da igualdade e da inclusão raciais no Itamaraty. Sinto orgulho de ser cotista e de ser bolsista e acredito que a participação de cada um de nós nesses programas contribui para fortalecê-los. Também se fortalece a política exterior do Brasil. Acredito piamente que a diversidade étnico-racial de nosso país é um instrumento de poder e que pode ser utilizado para a proteção de nossos interesses no exterior. Espero que vocês possam se juntar a nós e contribuir para a construção dessa história de transformação institucional. para a construção do Brasil. para a construção do Brasil. para a construção do Brasil.